Vamos tratar agora de um assunto que tem muito a ver com a criançada, tem a ver com a vida também das pessoas. É o seguinte, os deputados estaduais aprovaram um projeto que proíbe a fabricação, comercialização e o uso de cerol. Bom, é aquela linha, né, você sabe que coberta com cola e vidro, né, moído, também tem aquela linha chilena, que eles usam ali outros produtos, né, que é revestida com coax, moído, algodão e tal, e óxido de alumínio, deixa essa linha, então, assim, cortante. Elas são usadas nas pipas, né, pra cortar os fios dos adversários. Aquela brincadeira de criança, né, que, ah, eu vou, eu pego a sua pipa, corto, derrubo e tal, mas acaba sendo perigosa. A proposta agora segue para a sanção ou veto do governo do Estado. A partir da aprovação do projeto, a linha chilena passa a ser proibida em todo o território paranaense. Ela é 10 vezes mais perigosa que o cerol. O cerol, ele era feito de forma caseira, ele já oferecia um grande risco, né, aos motociclistas, aos ciclistas e até aos pedestres mesmo. Veio agora a nova modalidade, né, a linha chilena. O que ele é? Ele é feito dentro da indústria, com pó de quartzo, e ele tem um poder cortante 10, chega a ser até 10 vezes maior que o cerol. É uma brincadeira perigosa, que é utilizada pelos jovens, adolescentes, crianças, e é bem perigoso. Ela já está engomada e passada uma vez, engomei duas vezes e passei uma vez no produto, no pó. Facilmente encontrada na internet, está nas ruas também. Essas imagens foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal. Reparem na mão de um deles. É uma linha muito parecida com a chilena. Foi uma dessas que deixou marcas no carro da Silvana. Ela trafegava pela BR-277. Quando a gente chegou, assim, que a gente foi em casa, é que a gente foi ver os fios, que pegou o fio, era fio com cerol, que cortou, assim, sabe, a frente do carro. Foi grande, né? Mas a potência desse fio, ele fez uns cortes, assim, é absurdo no carro. Eu fiquei abismada quando vi aquilo ali. Nessas ruas de Colombo, crianças dizem que já utilizaram o cerol. Segundo os moradores, lojas do bairro vendem o produto de forma ilegal. Existe uma banca aí, outros comércios aí, que também fazem a venda ilegal desse produto. Então, o que é uma diversão, acaba sendo, na verdade, algo bem perigoso, né? Não é o caso da loja do Mauro. Ele é um dos maiores especialistas em pipas de Curitiba. Há 18 anos, trabalha no ramo. Apreendeu com a mãe e não parou mais. Por dia, ele chega a produzir cerca de 250 pipas. Na porta, o aviso é claro. Aqui não se vende cerol. Mas a procura é grande. É uma coisa perigosa, né? Tem acontecido vários acidentes aí, que ninguém é bom pra não reconhecer isso, né? E eu, ao longo dos anos, como você está falando, eu venho pregando justamente isso. É a conscientização do perigo disso, né? O pessoal procura e, às vezes, tem que sair bravo pra mim não promover e não está vendendo. A partir da aprovação do projeto, qualquer pessoa ou empresa que fabricar, comercializar ou utilizar linhas cortantes no Paraná, deve ser responsabilizado criminalmente. Ou seja, serão encaminhados à delegacia, além de pagar multa. Para pessoas físicas, a multa passa dos mil reais e, para empresas, passa dos dois mil reais. Além disso, o texto também prevê que seja criado um número para denúncias de pessoas que estejam utilizando cerol ou linha chilena em todos os municípios do estado. Com o projeto, os deputados esperam frear a escalada de flagrantes. Números da Guarda Municipal apontam que só em Curitiba, no mês de abril, foram 97 flagrantes de uso de cerol ou linha chilena. Em maio, esse número saltou para 200 flagrantes. E em junho, foi para 165. A Ana mora no bairro Novo Mundo, em Curitiba. Há um mês e meio, perdeu um animal de estimação por conta do cerol. A última vez que caíram as pipas no terraço, fomos fazer a retirada da pipa e vimos ele brincando com o fio, mas a gente não imaginou que ele tinha comido. Alguns dias depois, ele começou a vomitar, passar mal. Parecia que era bola de pelo, mas não era. Foi até o veterinário, usou uma medicação de início para parar as ânsias, fez um ultrassom, não apareceu nada. Quando foi colocada a sonda nasogástrica, isso já estava com sete dias, quase ali, que foi visto que não estava tendo mais a digestão, não estava descendo o alimento. Então, foi feito um raio-x com contraste e apareceu o fio preso na base da língua. Ele dobrou e ficou preso e foi para o intestino. Para a Ana, ficou a dor e também o prejuízo. Foram 4 mil reais para tentar salvar o animalzinho. Não saía mais a língua do gato para fora, porque estava totalmente puxado. E a solução foi tentar uma cirurgia. Como ele já estava com uma semana, ele estava bem debilitado, porque somente o soro, não tinha vitamina, nada que ficasse no estômago dele, ele não acabou não sobrevivendo. Para quem entende sobre o assunto, projetos para evitar acidentes com as pipas são importantes. Porém, atitudes mais simples também poderiam ser tomadas, assim que passar a pandemia. Acho que a gente deveria, até eu tenho um projeto antigo, já vem de outras ideias, de estar trazendo lugares próprios para empinar pipas. Mobilizar o pessoal num pipódromo. Mobilizar esse pessoal nos lugares corretos, certos, para estar evitando algum acidente. Isso seria um caminho, né? Isso seria um caminho, um lugar próprio para soltar pipas. Pois é, eu estou com o Mauro, viu, nessa aí, viu? Porque o Mauro, inclusive, faz um trabalho de conscientização nas escolas. Não agora, né, porque ele não está tendo aula e tal, mas ele, inclusive, faz palestras e tal. E defende aí um pipódromo na cidade de Curitiba. Também acho que o caminho talvez seja esse, até pelo divertimento, né, distração e também pela educação. Você deve estar se perguntando, né, e aí, como é que vai ser? Vai ter fiscalização, não vai? E se for criança, se não for? Bom, a gente já vai saber como é que faz, então, para denunciar também. Porque eu recebo aqui agora a doutora Márcia Marcondes, que ajuda a gente a entender um pouco desse mundo aí da polícia, né, doutora Márcia. E agora, essa lei, ela foi aprovada pelos deputados, doutora Márcia, e deve ser sancionada ou vetada pelo governador. Aliás, o governador Ratinho Júnior estará amanhã aqui no nosso Balanço Geral. Vai contar para a gente aí, em primeira mão, né, se vai vetar ou se vai sancionar essa lei, e entre outros assuntos que nós vamos conversar com ele. Aí temos uma questão, doutora Márcia. Criança, adulto, soltando essa pipa, como é que faz? A multa fica preso, não fica? Boa tarde, primeiramente, né. Veja uma coisa. Quando nós temos essa linha cortante, extremamente cortante, a gente vê alguns exemplos que ela chega a cortar metais também, né, a gente tem um risco à saúde das pessoas. Isso por si só já é um crime. Já tivemos casos aí de motociclistas, né, que tiveram o pescoço cortado e tal, tudo só disso. Sim, até existe aquele anteparo, né, que eles colocam na motocicleta para evitar esse tipo de consequência. Mas nós temos que pensar assim, nós temos três tipos de consequência possíveis com essa utilização. Uma é a cível, ou seja, é ter que indenizar alguém que teve um prejuízo, como o caso daquela moça com seu animal, que evidentemente o prejuízo que ela pode ser indenizada não vai suprir a falta do animal, né. A outra de objetos tenham sido danificados, né, então é essa possibilidade de indenização. A segunda seria a criminal, ou seja, se ocorreu dano, dano por si só, danificar um objeto é um crime. Se feriu ou matou uma pessoa, então temos crimes também para isso, né, e a pessoa pode ser responsabilizada criminalmente. E agora, uma responsabilização administrativa que se converte nessa ideia de multa para que essas pessoas tenham essa responsabilização. Lembrando que, se nós estamos falando que talvez os menores sejam, não sei se o termo é operador de pipa... É, a gente falou só soltar pipa, né. Eu tentei achar o termo. Mas se for uma criança ou menor de idade, os pais podem ser responsabilizados nesse valor oneroso, né. É, tá certo. Olha, doutora Márcia, a gente tem algumas questões aqui que os nossos amigos que estão acompanhando aí o Balanço Geral, tem alguma dúvida, a gente vai trazer aqui, então, no nosso telão. Vamos ver aqui, olha só. O João Carlos está dizendo lá, Jasson, quanto à linha de Serol, tem que proibir e punir quem vende. Se não tiver venda, fica mais fácil de controlar. É mais ou menos isso, né, doutora? Tem que ir lá no pessoal que produz isso. Mesmo dentro do Código do Consumidor existe, e no Código Penal, existe uma responsabilização para quem detém esse tipo de material que é nocivo à saúde. Tá certo. Obrigado, João Carlos, pela participação. Temos mais um aí, Elin? Vamos dar uma olhada aqui em mais participações aqui, as pessoas mandando aí para o nosso Você no BG e também pelo nosso WhatsApp. Ricardo, na minha opinião, não é a melhor forma a proibir, pois aqui onde eu moro não tem ninguém para fiscalizar. E veja uma coisa, nós contamos, de mesma forma, com as denúncias das pessoas. Então, se ele está visualizando uma situação dessas, ele que ligue ou a guarda municipal, ou a prova de polícia militar, e irá lá para fazer esse momento da prisão ou da detenção das pessoas. E agora parece que temos mais um caminho também para as pessoas denunciarem. Quem vai trazer a informação para a gente é a Thais Camargo. Vamos ver. Com acordo com a proposta, as denúncias poderão ser feitas pelo Disque Denúncia 181. A ligação é anônima, então quem fizer a denúncia não será identificado. As denúncias vão ajudar aí no cumprimento da lei para que o Serol não seja usado no Paraná. E com isso, a gente possa evitar muitos acidentes aí provocados pelas linhas de pipa. Está aí, então, doutora. É mais um caminho, né? É, acreditamos que o 181 funciona melhor nas situações mais crônicas. Ou seja, não é naquele momento em que a pessoa está empinando a pipa, ou seja, isso sim seria mais interessante, ou a guarda, ou a polícia militar, mas o 181, principalmente, para quem está vendendo esse material. É possível se formar uma operação para que essas pessoas sejam buscadas. No ato que está ali cortando, por exemplo, competindo e tal, e está usando o Serol, e no caso é melhor ligar para a guarda municipal, que é o 153, ou para o 190, então, para ter o flagrante, é isso? Porque é imediato, né? É imediato. Agora, nessa situação que se percebe que existe um comerciante que está vendendo esse material, Alguém que está produzindo isso para vender. Que está produzindo, enfim. Neste caso, o 181 é mais eficaz. Muito bem. Doutora, vamos chamar agora o nosso Emanuel Perin, que ele tem, inclusive, perguntas sobre isso hoje no nosso Você no BG. E, Emanuel, o que a gente tem aí de perguntas e de respostas até agora? Então, Jason, muito boa tarde para a doutora Márcia, que está com a gente também. O que nós perguntamos agora há pouquinho no Você no BG, lá no aplicativo? A gente perguntou o seguinte, qual a melhor forma de acabar com o Serol? E com a linha chilena, enfim, com as linhas cortantes. Temos mais de 4 mil participações em um minuto. Qual foi o que venceu aqui? Com 40% dos votos, não. É melhor investir em campanhas. Então, a população entende que a proibição devia acontecer depois de campanhas. 35% das pessoas dizem que essa é a única forma. Ou seja, são favoráveis à proibição. A proibição ficou em segundo lugar. E outros falam que não têm uma opinião formada. A grande maioria das pessoas, estamos falando de 1.833 pessoas, falando que é melhor investir em campanhas e depois, sim, a proibição. Jason, quando eu fui, tanto em Colombo, quanto em outros bairros da capital paranaense, uma outra questão de insegurança que foi apontada pelos moradores, além, claro, da linha cortante, e até a doutora Márcia poderia falar sobre isso, é o fato de que muitos marmanjos utilizam. Não apenas as crianças. E esses marmanjos, às vezes, estão entrando em terrenos para pegar a pipa que cai. Então, muitos moradores manifestaram essa insegurança, sabe, Jason, com relação a essas pessoas, assim, mais velhas que estão soltando e acabam invadindo casos, né? É como se fosse uma competição, aí o pessoal sai para buscar essas pipas que acabam caindo nos terrenos. Ah, no meu terreno, volta e meia, cai pipa lá. Outro dia até caiu uma, minha mulher foi lá, botou na rua, não demorou dois minutos, alguém já passou e já levou. Mas é complicada essa situação também, né, doutora Márcia? Essa situação, inclusive, a gente enfrenta também com a situação dos balões, né, que eles caem nos imóveis e são invadidos pelas pessoas que vão buscar os seus balões. Então, existe esse problema da invasão, que realmente é problemático, mas retornando à enquete, né, o mais importante que a gente, quando trabalha na situação de crimes ou de situações em que há dano a outras pessoas, é que a gente tem que trabalhar na educação, né? Se as pessoas não são educadas a obedecer as leis, a gente simplesmente vai ter mais gente na cadeia, mais gente pagando, mas não vai ter o resultado que queremos. Então, é a educação que realmente funciona. Tá bom. Doutora Márcia Marcondes, obrigado por ajudar a gente mais nesse assunto hoje aqui no nosso Balanço Geral. Até uma próxima. Seja breve. Tá bom? Muito obrigado. Tchau. Tchau.